Inaugurada uma algodoeira na fazenda Confiança, em Baixa Grande do Ribeiro, no Cerrado Piauiense. O grupo baiano Franciose investiu 60 milhões de reais no projeto. Essa algodoeira aqui está gerando 300 empregos diretos, junto com a fazenda. Isso é muito importante, é o que o promessa de governo do governador Rafael. E estamos trabalhando firme para cumprir isso e fazer com que o Piauí avance muito mais ainda. E indústrias como essa, que fazem o nosso Piauí chegar à verticalização, que farão esse Estado crescer mais e gerar mais emprego, gerar mais renda e mais qualidade de vida para o povo daqui. Gerar emprego, gerar renda, transformar o Estado em um Estado mais produtivo. A ideia nossa aqui é estar transformando o Estado do Piauí já no terceiro em produção de algodão a nível Brasil. E isso é muito importante. Aqui nós estamos com uma indústria que veio da Índia, essa indústria aqui de ponta, além de ser uma das maiores, é uma das mais eficientes do país e dentro de uma das fazendas mais eficientes em produtividade. Então é um dia de celebração. A indústria vai dobrar a produção de algodão no Piauí. O sistema de irrigação da fazenda é um dos maiores do Nordeste. Além do algodão, o grupo empresarial baiano também produz soja. Mais uma vez eu estou vendo aqui a expansão da área irrigada com pivôs gigantescos de mais de 1.080 metros de raio. Ou seja, cada pivô irrigado tem 350 hectares. E com essa sistemática desses reservatórios de água para exatamente garantir que essa água que faz a irrigação complementar, ou seja, você aproveita a água da chuva e quando não tem a chuva você complementa com a irrigação, garantindo níveis de produtividade impressionantes. Mais de 80 sacas de soja por hectare e, em alguns casos, mais de 400 arrobas por hectare de algodão, garantindo mais produção e mais geração de emprego e renda para o nosso povo. E com toda a preocupação ambiental, principalmente com relação à água, de garantir que tanto a água da irrigação quanto a água da chuva permaneçam dentro da área do terreno, garantindo a proteção do nosso meio ambiente.